Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável, mas antes de iniciar nossa receita, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá pra lá de saudável, vamos lá e vamos de suco saudável eu vou deixar abaixo do vídeo os benefícios desse suco maravilhoso e também gostaria de saber de qual a cidade me assiste e se gosta de suco detox, o nosso suco hoje vai o suco de um limão, vai uma beterraba média e aqui ó, meia pera junto com 250 ml de água gente, vocês não sabem o benefício que a pera faz pra saúde, juntando junto com a beterraba e limão ó, é uma combinação perfeita então agora a gente vai cortar os nossos ingredientes e transformar naquele suco maravilhoso, vamos lá? nosso liquidificador, vamos colocar a nossa água, a beterraba cortada, a meia pera e o suco do nosso limão vamos colocar aqui dentro, bater tudo se vocês quiserem colocar uma colherinha de sopa de mel, já fica perfeito, tá? então, vamos agora bater bem esses ingredientes batendo batemos, gente, é opcional passar na peneira ou não, tá? eu vou passar na peneira esse suco, porque eu quero um suco bem consistente e se você tem um problema de intestino, tome sem coar, porque daí vai facilitar com as fibras, tá bom? então, vamos lá aqui o nosso copo, agora eu vou transferir pra cá o nosso suco gente, tomando esse suco em jejum, é o perfeito pra sua saúde e olha ó, uma diquinha importante ele vai facilitar muito, é, fortalecendo a sua imunidade e também ó, pra quem tem anemia esse suco com beterraba é poderoso olha, ela é antioxidante, olha aí ó e é anti-inflamatório então, vamos saborear fica com gostinho de limão, maravilhoso a pera deixou bem docinho e olha, não predomina muito o sabor da beterraba então, um beijo e até o próximo vídeo olha aí ó, fui! 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 Fui!